Um homem que estava foragido da justiça mineira, ele foi preso no Rio de Janeiro por meio de uma ação policial no estado do Carioca. Segundo as informações, ele é suspeito de ser um fornecedor de armas para as cidades de Governador Valadares e Teóflotone. Deixa eu chamar o Lucas Alves que ele tem detalhes aí. Quer dizer, a prisão foi efetuada no estado do Rio de Janeiro, mas tem relação com cidades aqui da nossa área de cobertura. Não é, Lucas? Boa tarde pra você. É isso mesmo, Nico. Tem relação. Boa tarde, boa tarde a todos. A prisão ocorreu na madrugada de ontem em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Cássio Silva, conhecido como Beraba, de 39 anos, foi preso. De acordo com informações apuradas pela Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o homem fornecia armas para organizações criminosas que atuam no bairro Turmalina, aqui em Governador Valadares. Contra ele constava três mandatos de prisão expedidos pela terceira vara criminal de Valadares, pelos crimes de homicídio simples, onde foi condenado por 14 anos de reclusão. O caso foi encaminhado ao 67º Departamento da Polícia de Guapimirim, onde foi cumprido os mandatos de prisão. Depois ele foi levado para a unidade prisional e agora está à disposição da Justiça de Minas Gerais. Obrigado, Lucas. Está aí a informação, quer dizer, a prisão tem a ver com a FICO e a Força Policial do Rio de Janeiro, mas envolve aí o que seria um fornecedor de armas para Governador Valadares e Teoflotone. Vamos aguardar o desdobramento disso aí. Estava sendo procurado, já foi. Então, capturado, né? Preso. Obrigado, viu, Lucas, por sua informação.